Será que tá gravando esse bagulho aqui? Ih, rapaziada, hoje a gente vai fazer um bolo, hein? Vou lá no Fidelis A gente vai fazer um bolo, tô testando essa câmera aqui Essa câmera é boa, rapaziada, o áudio dela é bom Essa câmera, ela parece um... Ela parece um ET, vou virar ela de costa pra vocês verem, ó Olha lá ela Tá ligado? Tá ligado? Ela parece um não sei o que, cara, hein? Não sei se a imagem dela é boa, me digam aí vocês Vocês preferem o vídeo dessa camerazinha aqui ou do meu celular? Tá ligado? Aí vou lá no Fidelis que a gente vai fazer um bolo de laranja, tá ligado? Ou de cenoura A gente vai fechar aqui que tá uma ventania, ó Bolo de laranja, pode ir para Essa camerazinha parece que é da hora a imagem, né? Não sei Já não sei Isso é isso que me diz aí Se vocês preferem o vídeo com essa câmera que eu com o celular, tá ligado? Sim, bora papai Sim Sim Bora papai Sem ser a massa, é mó fácil também Então, não, viado Se nós comprar cenoura mesmo, nós não vai acertar fazer não, viado Por quê? Tu já fez bolo de cenoura? Isso é louco Nós temos que comprar a massa que é massa sabor cenoura Massa aqui, ó Massa sabor cenoura Eu acho que ninguém faz com massa de cenoura Lógico que não vai Eu acho que todo mundo Esse estudo aí é massa De cenoura Tá louco É massa, viado Olha isso aqui, viado Geralmente é essa forma aqui Ó, ó Faz atenção Você vai ver se Eu quero ver se ela vai Tô falando Mas, viado Ela manja, nós não manja, viado Ela fez É muito fácil, cuzão É muito fácil 11 milhão, viado De vil num bolo de cenoura Caralho 7 milhão nesse Ó Olha esse aqui também Caralho Esse aqui é cenourinha, fio O mano fazendo Ah, mas olha o naipe do mano O cara fez sacudar Ele faz as receitas É tipo assim A mulher dele desafia ele a cozinhar, tá ligado Fazer os bagulho certinho Aí ele faz, viado Não sei se não Ó, cenoura também É fácil, viado Então bora tentar então Tem forno? Tem que comprar forno Tem que comprar forno Aí é bom demais Se liga nesse Para fazer essa receita Eu vou utilizar Três xícaras de farinha de trigo Ó, três xícaras de farinha de trigo Não, mas vai do tamanho do bolo Que nós escreve, viado Não, forma normal com Ó, vamos lá Farinha de trigo Cenoura Quatro cenouras pequenas Quatro cento Quatro cento Mais ou menos Aproximadamente Duas xícaras de açúcar refinado Açúcar Quatro ovos Uma xícara de óleo Então aí se você não quer colocar uma xícara Não, 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 uma xícara Tá, coloca três quartos Fala que tem xícara Que dá certo Se não quiser colocar uma Abaixa a quantidade Então gente, primeiro Mó fácil Viado Não é fácil não Óleo Óleo E os ovos E agora Pra ter nole Agora é a hora que a gente reace Pro liquidificador queimar Não, pra queimar não Esse liquidificador potente Misturou bem A gente vai vim aqui com o trigo Trigo? Tem que se donar bem É uma farinha que você pula Que você já Vai liquidificador É melhor? É mentirão Ó, tem seu bolinho Entendeu? Tem que ser o royal Ó, royal Ó Vai lá Bala E a cobertura? A cobertura, pô Cobertura é nescau É sério É, a gente conversa Nescau, a gente conversa É tipo um brigadeiro Só que eu queria fazer uma cobertura mais gostosa Que vai ficar aproximadamente 45 minutos Caralho Ó, pô Tá, né, tio Poxa, nesse tempo todo eu não É assim, né Se não bota o dobro de fogo É, não dá O meu forno é certinho Olha lá Ó, o Luciano falou pra nós chegarmos no estúdio dez e meia Poxa, dá tempo nós comprarmos os bagulhos E a gente vai tacar nossa calda Pra onde esse estúdio? É aqui perto Aqui do lado Então nós compra os bagulhos Vai comprar Traz o bagulho E nós É o tempo É isso mesmo E nós deixa o bolo no fogo enquanto nós vai Que é 45 minutos Tu vai, demora mais isso pra gravar? Não Agora se nós... O bagulho já tá pronto, minha das guias Só eu ir e fazer já é Então nós deixa o bolo no fogo enquanto nós vai Agora se tu demorar também é consequência Queimar é o mínimo O bagulho é explodir tudo É aqui? Ixi, forno da Brastemp Cara, tem um ventilador dentro do forno Então vamos meter... Onde tem o mercado aberto agora? Baixa Aquele é o da rua que não tá aberto não, viado? Pão de açúcar? Ah, mas ainda deve comprar forno Ah, pode crer Ainda acho que é melhor levar uma dessa Sei lá, viado Muito grande que vem Não vai fazer tudo isso Não, mas aí a menorzinha, viado Isso aqui não é pra bolo não, noia É pra quê? Tá aqui, ó, o bagulho de colocar carne Oxi Ah, viado, pera Vai isso aqui mesmo Se não der certo, a culpa é sua Oxi, eu tô falando que é torteiro o bagulho, não é? Ó, lê aí, ó Cake up, torteira desmontável Ixi, viado Viado, ela... Ela solta o fundo, cuzão Isso aí não tá certo, não Ela solta o fundo Vai tirar o bolo Aqui, ó O bolo fica assim, ó Não fica com esse bagulho Aí, ó, aqui tem o bolo Então leva essa porra, então Férias Férias, tem que pegar o liquidificador Aqui, ó Liquidificadares Olha o fogão do robô Fala que esse liquidificador aqui é 250 reais, viado O que? Olha aí Toma Esse é o bala, 130 reais E esse, cem quanto? Tem que levar um bala Ó, 120, ó, 100 Esse daqui queima Queima, 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 tudo queima Então tem que ver qual que não é O bala, o bala é esse aqui, ó O bala O bala é esse Cê é louco, 200 conto? Olha o tamanho Não dá nem pra fazer uma vitamina de abacate Tem 100 gramas 100 ml aí, viado Mas esse é um bala Acho que esse aqui é bala, viado Olha o tamanho Olha isso É o mesmo? Não, mas esse tá meio estranho, viado Porque, ó Ele não tem a hélice dentro, cuzão Tem sim Eu acho que caiu a peça dele Salve, rapaziada Mais um vídeo pra vocês Antes de começar Tô aqui pra passar uma visão Tô aqui dentro do meu closet E é o seguinte O TikTok atualizou E agora dá pra vocês sacar até 10 mil reais por mês, mano Mano, o TikTok tá dando dinheiro fácil pras pessoas, mano Rapaziada, tá dando dinheiro fácil Um monte de família tá ganhando Os caras fazem churrasco com o dinheiro do TikTok e me marca lá Porque o bagulho tá fácil É só você baixar o TikTok E lá na moedinha amarela Tá ligado? E embaixo vai ter um quadradinho Um link de convite Aí você digita esse código Que é o meu código Quando você coloca esse código Você já ganha um dinheiro E abre sua carteira Pra você mandar seu código Pra outras pessoas, mano E aí você mandando Pra umas 10, 15 pessoas Você já ganha mais de 200 contos Mandar pra mãe, pai, irmã, prima Namorada, ex Você já ganha mais de 200 Mano, 200 contos assim fácil Aí é foda Agora se você já tem um público maior Facebook, etc Mandar pra 50 pessoas 30 Você já ganha, sei lá Mil contos, tá ligado? É um dinheiro fácil E o bagulho é fácil pra sacar Manda pra qualquer conta Você vai lá Coloca sua conta Agência, conta O nome do banco Seu nome E transfere o bagulho E mesmo transfere Automático, tá ligado? Então, quem quiser Ganhar um dinheirinho fácil É só baixar o TikTok Ir lá na moedinha amarela Aí você vai no códigozinho Embaixo Num quadradinho Tipo Usar código de convite E se Escreve esse código Que é o meu Tá na descrição também Aí você já ganha um dinheiro Você abre sua carteira E aí, papai Só mandar seu código Pros outros E ó Só dinheirinho Pra ir na conta Só dinheirinho Pra ir na conta Aí você faz esse churrasco Com esse dinheiro E marca Demorou? Se a gente fala Não paga não Paga não, bicho Então fica aí Perdendo tempo Fica aí Perdendo tempo Eu não sei até quando Isso vai continuar Porque é todo mundo Ganhando dinheiro A gente TikTok tá bilionário Pra pagar Esse tanto de gente Então é nós Talão